A Caixa lá atrás, com aquele ladrão de nove dedos, dava prejuízo. Nos oito anos do governo Lula, qual foi o lucro da Caixa, nos oito anos do governo Lula e qual foi a média anual de lucro? O lucro somado foi de 20,5 bilhões de reais. A Caixa lá atrás, com aquele ladrão de nove dedos, dava prejuízo. Nos oito anos do governo Lula, qual foi o lucro da Caixa, nos oito anos do governo Lula e qual foi a média anual de lucro? O lucro somado foi de 20,5 bilhões de reais. Nos oito anos do governo Lula, qual foi o lucro da Caixa, nos oito anos do governo Lula e qual foi a média anual de lucro? O lucro somado foi de 20,5 bilhões de reais. O lucro somado foi de R$ 20,5 bilhões.